Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de pragas urbanas que começam na mata. Eu no vídeo anterior falei sobre uma praga que possivelmente poderia acontecer na mata, que seria a questão das formigas, mas eu mostrei como é que a mata se defende de suas pragas. Hoje, continuando essa história de pragas, nós temos um inseto que se desenvolve na mata e costuma ir para o meio urbano. Você conhece os cupins? Os cupins existem na terra há mais de 300 milhões de anos e estão em todos os lugares e em todas as cidades do mundo inteiro. Esses cupins, eles estão infestando hoje as cidades porque se tornaram pragas urbanas saídas da mata. E a grande responsável por essa situação é a população que desimaram seus pradadores e hoje estão tendo que se virar com os cupins. O cupim de madeira seca, mais conhecido como criptotermis breves, é o que mais incomoda as casas na atualidade. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais como esses cupins vivem. Eu tenho aqui ao meu lado um pé de mangueira, onde está começando uma pequena infestação desses cupins. A gente pode ver aqui, nesse tronco, o começo de uma colônia de cupins que está se espalhando rapidamente por toda a madeira. Como esse pé de manga, ele tem algumas partes secas em sua casca, os cupins estão aproveitando para se alimentar, já que esse tipo de inseto se alimenta de celulose. Esses cupins que eu mostrei, eles costumam vir de uma grande colônia, onde começou toda a geração da casta, porque os cupins se organizam em castas. E, dessa forma, eles começam a sua reprodução a partir de uma rainha e de um rei, gerando assim indivíduos que se dividem em operários ou ninfas. Essas ninfas podem serem também transformadas em soldados que defendem toda a colônia. Os cupins, eles costumam se alimentar de celulose, ou seja, da ceifa que existe na madeira, das plantas e dos móveis em geral. Portanto, ele virou essa praga urbana em virtude da grande quantidade de madeira que existe nas casas, nas residências, de um modo geral. Também na construção civil. Mas toda a origem desses insetos costuma ser aqui na mata. Hoje, eu vou mostrar uma grande colônia desses cupins e como é que eles formam essa colônia. Eu tenho aqui um cupizeiro que faz muito tempo que ele está parasitando esse pé de umburana. A umburana é uma árvore muito usada pelos artesãos, principalmente aqui no Pernambuco, na região de Petrolina, para fazer as famosas carrancas do Rio São Francisco. Essa árvore tem a madeira mole e de fácil extração de celulose. Então, aqui a gente encontra um ambiente ideal para a formação de um cupizeiro. Esse material que a gente está vendo aqui, ele é formado de argila. É uma pequena lama que, umedecida pela saliva do cupim, se transforma nessa parede, que é uma proteção natural que ele usa contra a chuva, contra os insetos predadores, porque o principal predador do cupim é a formiga. Portanto, ele tem que desenvolver esse tipo de moradia para que a formiga não ataque e não destrua os seus indivíduos. Outro predador natural do cupim seria o tatu e o tamanduá. Mas os caçadores destruíram esse indivíduo, esses animais. Hoje nós temos quase extintas essas espécies do tamanduá e do tatu em virtude da caça predatória do homem. O homem destrói e desequilibra a natureza, causando assim infestações e pragas, porque o cupim, na ausência dos seus predadores, ele tende a evoluir, a aumentar suas colônias e começar a atacar os centros urbanos. Então, as cidades que possuem muitas árvores estão sujeitas a infestações de cupins e a partir da colônia, como a gente está vendo aqui, começa a ramificação desses cupinzeiros em busca das moradias nas grandes cidades. Após termos conhecido a colônia de cupins, iremos conhecer a trilha por onde ele faz a sua trajetória em busca das residências, tanto na rua como no sítio. Esse cupinzeiro, do tamanho que a gente viu, ele costuma espalhar a sua colônia por todas as áreas, infestando as moradias das pessoas, aonde ele encontra um ambiente propício para se desenvolver com tranquilidade, já que não tem seus predadores mais comuns, que são as formigas. Como eu falei anteriormente, o cupim começa aqui na colônia e vai se espalhando, descendo aqui pelo tronco da árvore e começa internamente por baixo do solo. Aqui está a continuação do cupinzeiro trazendo a sua galeria em busca da residência do morador dessa propriedade. Certamente, ele vai caminhando por essa parede e depois desce aqui pela pedra, começando galerias subterrâneas pelo solo até chegar na moradia. Aí a gente vê a moradia onde a gente já encontra alguns focos de cupins se hospedando. Aqui nós estamos vendo dentro de casa um cupim que já está criando uma pequena torre sobre a meia parede em busca do teto e certamente ele poderá infestar todos os caipros e ripas desta moradia. Esse cupim, naturalmente, ele está vindo lá da colônia que foi mostrada há pouco. Estamos vendo aqui no caipro também já alguma infestação do cupim se desenvolvendo através desta madeira e se for deixando sem que haja um trabalho de limpeza esse cupim futuramente ele irá estragar toda a cobertura da casa. Bom gente, e assim a gente chega ao final de mais um vídeo falando sobre pragas na mata. hoje falando sobre a praga dos insetos que saem da mata para atacar na zona urbana. Nos próximos vídeos nós iremos ver como preparar defensivos inseticidas que matem essas pragas. Continue nos assistindo continue acessando o meu canal José Raimundo Lima Raimundo dê seu joia dê seus comentários e compartilhe para que esse vídeo chegue a ajudar todas as pessoas que tem problema com essa praga tão importante hoje como são os cupins. Tchau, tchau.